Para comentar, está aqui o professor João Alberto Amorim, professor de Relações Internacionais da Unifeste. Professor, muito obrigado aqui por atender o Jornal Nova Brasil. Eu que agradeço, Heródoto, pelo convite e um bom dia a você e a todos que nos assistem. Professor, essa dificuldade dos brasileiros deixarem essa região, sendo empurrada de um dia para o outro, é uma questão de ordem técnica na sua avaliação ou tem algum componente político? Olha, Heródoto, o componente político eu não tenho condição de avaliar. Eu já procurei tentar identificar algum tipo de critério nas listas que foram divulgadas, seja por número de componentes de cada nacionalidade, seja por apoio ou rechaço às atitudes de Israel em relação à guerra, em relação à morte de civis, etc. Mas nenhum desses critérios se sustenta. Nós temos incluídos na lista nacionais tanto de países que apoiam abertamente as ações militares israelenses, quanto de países que sequer reconhecem o Estado de Israel, como é o caso da Indonésia, por exemplo. Agora, é inegável que o maior número de estrangeiros que compuseram as quatro listas até agora foi de estadunidenses, britânicos, alemães e majoritariamente de países da União Europeia. Então, assim, o que nós podemos fazer é apenas especular. que é estranho, né, os 34 brasileiros não terem ingressado, não terem aparecido em nenhuma lista até agora, mesmo diante do próprio compromisso do ministro das Relações Exteriores de Israel, ao nosso chanceler, de que até quarta-feira os brasileiros estariam incluídos na lista, não deixa, não impede da gente levantar alguns questionamentos de ordem especulativa. Professor João Alberto, qual é a importância que tem num momento como esse, né, as relações internacionais entre os países? São fundamentais, Heródoto, porque a diplomacia é o canal de negociação, a diplomacia é a forma como os países conseguem aparar as suas arestas e resolver os seus problemas, sobretudo em relação às civis. Agora, eu achei positiva e adequada a manifestação do governo brasileiro de que os 34 brasileiros que estão na fronteira sul de Gaza, alguns em Caniunes, outros em Rafá, estão correndo risco. Isso é inegável, porque Israel continua bombardeando posições no sul da faixa de Gaza. E, diante da obrigação internacional que o Brasil tem de proteção diplomática dos seus nacionais, isso é um pilar do direito internacional, o alerta dado de que eventual dano causado aos brasileiros, ferimentos causados aos brasileiros que estejam lá, vai repercutir nas relações diplomáticas entre Brasil e Israel. O que nós temos até agora é um canal de negociação, o Brasil é um excelente interlocutor internacional, o Brasil voltou a ter o seu lugar de protagonismo e de respeito nas relações internacionais. Então, nós esperamos que, hoje de manhã, os que passaram pela reabertura da passagem de Rafá foram os da lista de ontem. Então, esperamos que a lista, que seja emitida uma nova lista hoje, que os brasileiros estejam incluídos e contemplados. Isso porque o avião da FAB, a FAB está aguardando apenas a passagem deles pela fronteira para ir lá resgatá-los. Roberto, uma negociação como essa também, há ou não uma participação da ONU? Em alguns casos, sim. Agora, as listas têm sido negociadas, pelo menos a primeira lista foi negociada por iniciativa do Catar, com o Egito e com o Israel e com o próprio Hamas. Lembrando que os líderes do Hamas não estão na faixa de Gaza, eles vivem em Doha, no Catar. E o Catar sequer reconhece oficialmente o Estado de Israel. Então, a ONU tem um papel de negociador internacional muito importante, mas nesse caso específico, como se trata de relações bilaterais, envolvendo o Egito, envolvendo o Israel, envolvendo o grupo que extraoficialmente controla a faixa de Gaza, e um terceiro de bons ofícios, que é o Catar, essas negociações são feitas diretamente entre esses países. Roberto, o fato de Israel ter um governo de direita e o Brasil um governo de esquerda, isso pesa ou não? Eu acredito que não. Eu acredito que não, até porque nós estamos falando de obrigações internacionais de proteção diplomática. Fosse o Brasil um governo de direita, seja o Brasil um governo de esquerda, ou de centro-esquerda, ou de social-democracia, seja Israel um governo de esquerda, direita, de alto ou embaixo, a obrigação dos Estados, perante a comunidade internacional, de proteger os seus nacionais, de proteger os seus cidadãos, ela persiste. É uma obrigação que independe, inclusive, de tratado, de relações diplomáticas estabelecidas formalmente. É uma obrigação do Estado, através da sua soberania, para com os seus nacionais. Perfeito. João Alberto, muito obrigado aqui por atender o Jornal Nova Brasil. Eu que agradeço, Heródoto. Um ótimo dia para você, para todos que nos assistem e nos escutam. Estou sempre à disposição. Muito obrigado. Eu que agradeço. João Alberto Amorim, professor de Relações Internacionais da Unifesto. Está aí, portanto, a fronteira foi reaberta, mas, por enquanto, como ele, inclusive, explicou para a gente, até agora não se tem notícia da inclusão de brasileiro. Pode ser que até o final da semana a gente tenha novidades e estaremos, logicamente, atentos também a isso.